Meus amigos, enviei um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que vai oferecer gratificação extra para os profissionais de segurança do nosso Estado durante esse período de pandemia. Esse projeto é um reconhecimento ao trabalho dos heróis da segurança que, junto com os heróis da saúde, têm desempenhado um trabalho fundamental na luta para salvar vidas contra a Covid-19. A todos os profissionais de segurança do nosso Estado, meu reconhecimento e meu muito obrigado. Junto aos outros profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, vocês terão o nosso agradecimento, reconhecimento e oração. A todos os cidadãos do Estado, fica o apelo para que façamos também a nossa parte e não deixamos que os esforços de médicos, profissionais de segurança, profissionais da limpeza e outros profissionais de serviços essenciais sejam em vão. Agora é hora de cuidar de todos. Por você, por sua família e pelo Acre. Muito obrigado e que Deus nos proteja e acompanhe.